Bom dia galera, professor Adão, professor de matemática, tá? Nesta aula de hoje nós vamos estar estudando sobre as multiplicações de polinômios, tá? Se der um tempinho a gente passa também para a divisão de polinômio para a gente encerrar esse conteúdo de polinômios e a gente avançar nos próximos conteúdos, que será ou semelhança de triângulos ou equações irracionais. Então eu vou estar vendo qual desse conteúdo eu vou iniciar com vocês. Lembrando que todos esses conteúdos são do segundo bimestre e eu estou seguindo o currículo de referencial do município, tá? Então todos os nossos conteúdos é com base ao currículo de referência. Espero que vocês gostem da aula de hoje, turma, e vamos participar das nossas aulas no MIT, né? Vamos iniciar a aula agora. Bom galera, turma, do oitavo do nono ano, vamos iniciar mais uma aula, tá? É matemática. Matemática. Hoje nós vamos estar estudando sobre multiplicação de polinômios, tá? Multiplicação de polinômios, tá? Polinômio, tá? A multiplicação de polinômios pode ser feita ser feita entre entre o polinômio polinômio e um número e um número natural. e um número natural. Um polinômio um polinômio e um monômio monômio ou entre dois polinômios e dois polinômios e um todos e esses casos deve-se deve-se conhecer a multiplicação a multiplicação entre monômios polinômios que é o que nós vamos ver agora. Bom, vamos lá. A multiplicação entre polinômio e um número natural. e um número natural. Então, vamos ver como é que ocorre. Para realizar para realizar a multiplicação para realizar a multiplicação entre um número e um polinômio e um polinômio e um polinômio basta aplicar aplicar a propriedade isso é importante galera. A propriedade da distributiva da distributiva da multiplicação da multiplicação sobre a adição sobre a adição multiplicação a que eu errei é multiplicando o número natural natural por cada um dos termos dos termos dos termos do polinômio polinômio dos termos do polinômio exemplo então exemplo um qual é o produto qual é o produto entre três e o polinômio polinômio px igual a 2x a nona mais 3x ao quadrado menos 8 então nós temos aqui qual é o produto entre entre três e o polinômio px igual a 2x 2x a nona mais 3x ao quadrado menos 8 vamos ler novamente qual é o produto entre o 3 e o polinômio abaixo então vamos lá se eu quero descobrir esse polinômio eu vou multiplicar eles eu vou pegar aqui 3 que é esse número vezes o polinômio 2x a nona mais 3x ao quadrado menos 8 agora é só usar a propriedade da distributiva que ele diz o que para realizar a multiplicação entre número e um polinômio basta aplicar a propriedade da distributiva da multiplicação sobre a adição multiplicando o número natural por cada um dos termos do polinômio qual é a propriedade distributiva galera aqui é fazer isso aqui essa é a propriedade distributiva tá a propriedade distributiva é você pegar esse número e multiplicar por todos eles como é que vai ficar 3x2 dá 6x elevado a nona tá aqui mais com mais dá mais 3x3 vai dar 9x ao quadrado 3x3 dá 9x ao quadrado menos 8x3 24 tá então o nosso resultado final é esse aqui ó então esse chuveirinho aqui ó nós utilizamos para fazer a distribuição a propriedade da distributiva tá então aqui nós estamos multiplicando o número natural por um polinômio dando continuidade ao nosso quadro caderno tá multiplicação entre monômio e polinômio vamos ver agora multiplicação entre monômio e polinômio multiplicação entre monômio e polinômio então vamos lá para vou escrever aqui as instruções para realizar para realizar a multiplicação para para realizar a multiplicação a multiplicação entre monômio que nós já estudamos entre um monômio entre um monômio e um polinômio e um polinômio também aplicamos a propriedade está aqui ela novamente a propriedade a propriedade distributiva que é a do chuveirinho a propriedade distributiva a propriedade distributiva da multiplicação da multiplicação sobre a adição sobre a adição sobre a adição multiplicando multiplicando o monômio por cada um dos termos do polinômio então vamos ver o que acontece aqui multiplicação entre monômios e polinômio para realizar a multiplicação entre um monômio e um polinômio também aplicamos a propriedade da distributiva que eu já expliquei para vocês é o chuveirinho da multiplicação sobre a adição e multiplicando o monômio por cada um dos termos do polinômio vamos ver como é que acontece isso aqui por exemplo nós temos um exemplo aqui exemplo nós vamos fazer o seguinte exemplo qual é o produto qual é o produto entre 3x ao quadrado e 2x à sexta mais 3x ao quadrado menos 2x então ele quer saber qual é o produto entre 3x ao quadrado e 2x à sexta mais 3x ao quadrado menos 2x então aqui está fácil nós vamos utilizar a propriedade da distributiva eu vou colocar aqui 3x ao quadrado parênteses aqui está multiplicando 2x à sexta mais 3x ao quadrado menos 2x como aqui é uma multiplicação tá como aqui é uma multiplicação nós vamos ter que somar os expoentes tá bom primeiro nós vamos fazer isso aqui 3 vezes 2 tá 6 ó x vezes x é uma propriedade da potência tá multiplicação de potência de mesma base aqui eu tenho 2x vezes x à sexta a propriedade da potência diz o que multiplicação de potência de mesma base conserva a base e soma os expoentes 6 com mais 2 é igual a 8 então vai ficar x elevado a 8 vamos lá x elevado a 8 agora eu vou fazer aqui o chuveirinho agora eu vou fazer com ele já fui né agora vamos fazer com isso aqui é 3 ó aqui sempre lembrando o jogo de sinais como aqui é mais tal mais vezes mais dá mais tá agora vamos fazer assim vamos fazer isso aqui mais 3 vezes mais 3 vai ser igual a 3 vezes 3 mais 3 vezes 3 ou eu vou fazer aqui por passo galera o set quando vocês estiverem mais prático nós podemos já fazer 3x ao quadrado que multiplica 3x ao quadrado mas é que eu vou estar explicando por parte 3 mais 3 dá 6 como aqui nós temos o mais ou mais vezes mais dá mais então 3 vezes 3 não dá 6 galera é 9 tá bom 3 vezes 3 é 9 tá bom agora vamos pegar aqui a variável x ao quadrado vezes x ao quadrado a gente tem que multiplicar as letras tá bom galera os coeficientes a gente tem que multiplicar e as letras também tá vamos lá x ao quadrado vezes x ao quadrado multiplicação de potência de mesma base conserva a base somos expoente 2 mais 2 vai ser 4 então vou botar aqui x elevado a 4 agora aqui ó mais vezes menos dá menos tá bom 3 vezes 2 dá 6 então x ao quadrado vezes x vezes x aqui ó x ao quadrado vezes x multiplicação de potência de mesma base vamos conservar a base tá bom galera e vamos multiplicar vamos conservar a base e somar os expoentes 2 aqui tem 1 tá não não colocaram mas já tá subentendido que tem 2 que tem 1 2 mais 1 vai ser 3 então vai ficar x elevado ao cubo então vamos lá galera voltando então turma terminou aqui tá a gente multiplica eu tô fazendo passo por passo pra que vocês possam entender vou vou fazer aqui mais um exemplo tá bom vou fazer um exemplo 2 pra gente ficar craque tá e vocês saírem aí multiplicando qualquer tipo de polinômio que eu sei que vocês vão entender exemplo 2 né vamos fazer 3 exemplos qual é o produto qual é o produto entre é vou colocar aqui 4x a terceira e vamos pôr aqui x é a quinta mais 4x ao quadrado menos 3x tá bom então vamos lá qual é o produto entre 4x ao cubo e x a quinta mais 4x ao quadrado menos 3 primeiro eu vou pegar esse termo e multiplicar por todo esse aqui entre parênteses tá bom então vamos lá 4x ao cubo vezes x a quinta mais 4x ao quadrado menos 3x não pode 4x agora vamos multiplicar vamos usar o chuveirinho aqui esse multiplica esse esse multiplica esse aqui e esse também vai multiplicar esse aqui tá bom todo esse termo tá galera ele vai multiplicar todo esse termo aqui pegar uma caneta de outra ele vai multiplicar tudo isso aqui então vamos lá 4x1 aqui é mais tá o mais com mais dá mais 4x1 dá 4 tá x ao cubo com x ao cubo vezes x a quinta x vezes x né multiplicação de potência de mesma base conserva a base e somos expoentes 5 mais 3 vamos lá 5 mais 3 5, 6, 7, 8 tá 8 então vou botar x elevado a 8 aqui agora vamos lá 4 vezes 4 4 vezes 4 esse com esse aqui 4 vezes 4 então vamos lá o mais com mais dá mais 4 vezes 4 dá 16 x ao cubo vezes x ao quadrado vai ser igual x conserva a base 3 mais 2 5 x a quinta é voltando aqui ó mais com menos dá menos 4 vezes 3 dá 12 dá 12 x ao cubo vezes x conserva a base e somos expoentes vai ser 4 x a quarta chegamos no nosso resultado final mais um exemplo pra gente e para multiplicação de polinômios por polinômio tá deixa eu ver se dá tempo dá tempo dá tempo exemplo 3 esse exemplo 3 vou pôr um mais 1 qual é o produto entre 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 vou botar aqui 2x a sexta e x ao quadrado mais x vamos pôr isso aqui ele é básico vamos lá 2x a sexta multiplicado por x ao quadrado mais x tá bom vamos multiplicar esse por esse aqui e vamos multiplicar esse termo por esse aqui então vamos lá 2 vezes 1 dá 2 eu vou fazer direto x a sexta vezes x ao quadrado x a sexta vezes x ao quadrado x multiplicação de potência de mesma base conserva a base somos expoentes 6 mais 2 8 né agora vamos lá x vezes 1 2 vezes x aqui ó mais com mais dá mais 2x agora vamos fazer aqui ó x a sexta vezes x x x mais 1 dá 7 x a 7 pronto terminamos tá agora vamos para o nosso último tópico da nossa aula de hoje turma vamos lá todo mundo online prestando atenção multiplicação multiplicação de polinômios polinômio por polinômio então aqui na outra nós tínhamos o que polinômio por número natural agora aqui nós vamos ter a multiplicação de polinômio por polinômios tá então vamos ver aqui ó para realizar escrever para realizar para realizar a multiplicação para realizar a multiplicação entre polinômios entre polinômios polinômios entre dois polinômios também 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 será será necessário aplicar novamente a propriedade a propriedade da distributiva da distributiva da multiplicação da multiplicação sobre adição sobre a adição assim cada termo do primeiro cada termo do primeiro polinômio o primeiro polinômio será multiplicado será multiplicado por todos por todos os termos por todos os termos do segundo por todos os termos do segundo exemplo exemplo é qual é o produto entre os polinômios entre os polinômios 4x ao quadrado não errei polinômios mais 2x ao quadrado mais 4x ao cubo menos 2x e 2x 3x a nona menos 2x ao cubo menos 8x tá então nós temos aqui multiplicação de polinômio por polinômio para realizar a multiplicação entre dois polinômios também será necessário aplicar a propriedade da distributiva da multiplicação então vamos lá é da multiplicação sobre a adição sobre a adição para realizarmos a multiplicação entre dois polinômios também é necessário aplicar a propriedade da distributiva da multiplicação sobre a adição Assim, cada termo dos primeiros polinômios será multiplicado por todos os termos do segundo. Exemplo, qual é o produto entre os polinômios 2x² mais 4x³? Então, turma, nós vamos ter que multiplicar esses dois termos. Eu vou mudar de folha para ficar mais claro. Então, vamos lá. Então, vamos lá, galera. Eu vou passar aquela questão para essa folha para a gente responder com mais detalhe. Então, nós temos 2x² mais... Então, nós temos x² mais 4x³ menos 2x menos 2x e 3x⁹ menos 2x³ menos 8. Então, primeiro nós vamos pôr entre parênteses. 2x² mais 4x³, abre parênteses, menos 2x, multiplicado por 3x⁹ menos 2x³ menos 8. Tá certo? Agora, eu vou multiplicar esse termo por esse aqui. 2 vezes 3 vai dar 6x. x² com x² com x⁹, vai ser x elevado a 11. 1 mais com mais. 1 mais com mais dá mais. Agora, vamos fazer. 2x² com menos 2x⁳. Então, mais com menos dá menos. 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 2 dá 4. x ao quadrado com x à terceira vai ser x à quinta eu somei 2 mais 3 dá 5 agora vamos fazer esse com esse, já foi esse com esse aqui agora esse com esse aqui 2 2 2 vezes 8 vai ser mais com menos dá menos 2 vezes 8 dá 16 16x ao quadrado bom, terminamos a primeira parte agora vamos fazer esse com esse com esse e com esse aqui então vamos fazer 4 vezes 2 4 vezes 2 dá 8 mais 4 não, errei aqui 4 vezes 3 tá então mais com mais dá mais 3 vezes 4 dá 12 x ao cubo com x dá 9 eu vou somar 9, 10, 11 dá 11 mais agora vamos fazer aqui mais com menos dá menos 4 vezes 2 4 vezes 2 dá 16, não é? bom galera corrigindo aqui 4 vezes 2 dá 8 4 vezes 2 dá 8 x é, x à terceira com x à terceira nós vamos somar 3 mais 3 dá 6 tá? x à 6 agora eu vou fazer esse com esse aqui né? então vai ficar 8 vezes 4 8 vezes 4 se não me engano dá 32 8 vezes 4 é 32 tá? então mais com menos dá menos 8 vezes 4 dá 30 e 2x ao cubo tá bom? agora vamos fazer nosso último termo que é que é esse com esse esse com esse aqui e esse com esse aqui tá? então vamos lá menos com mais dá menos tá? 2 vezes 3 dá 6 x com 9 dá aqui vai ser 11 tá? cadê? 9 com 1 dá 10 tá? 2 vezes 3 dá 6 9 com 1 aqui 11 10 mais com menos dá menos 2 vezes 2 dá 4 4 x elevado a 4 3 com 1 daqui vai ser 4 vai ser 4 mais é menos com menos 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 vezes menos dá mais 8 vezes 2 vai ser 16x tá bom? agora a gente vai pegar todos os termos e botar no primeiro membro tá bom? então nós vamos ter esse resultado aqui 6x 6x elevado a 11 menos 4x a quinta menos 16x ao quadrado mais 12x 11 menos 8x elevado a sexta menos 32x elevado ao cubo menos 6x elevado a décima menos isso aqui é menos ou é mais? cadê? 2 vezes aqui é mais tá galera? menos vezes menos dá mais 4x elevado a quarta mais 16 então nosso resultado final vai ficar 12x elevado a 11 mais 6x elevado a 11 menos 6x elevado a décima percebe que os expoentes aqui são na forma decrescente menos 8x elevado a sexta menos 4x elevado a quinta menos 28x menos 28x elevado a quarta mais 16x elevado ao quadrado mais 16x tá bom? Bom galera então esse é o nosso resultado final a gente ultrapassou aqui um pouquinho das aulas da aula até a mas espero que vocês tenham entendido até a próxima aula tchau tchau